Quarenta e dois anos, muita história pra contar. Nessa quinta, no Del Moro, beterraba, dois e sessenta e nove, o quilo. Batata Mona Lisa, quatro e noventa e nove. Repolho verde, dois e noventa e nove. Tomate misto, seis e noventa e nove, o quilo. Super hiper ofertas, composto lácteo ótimo, quatrocentos gramas, seis e noventa e nove. Biscoito Marilã Rosquinha Coco, oitocentos gramas, quatro e noventa e nove. Del Moro, há quarenta e dois anos, todo dia seu. Tchau.